Nunca pensei que tu fosse me deixar na mão Foi pro baile com as amiga, me deixou na solidão Pois é, e há muito tempo eu esperei uma solução Agora que eu tô bem, quer se aproximar Não vai ter jeito não É que eu procurei a mina certa Não apareceu, vou me divertir quase errada Tá? Problema meu Problema meu Eu não vou ter dó Vai ser bem melhor Só vou comer todas elas E não vou me sentir só Vou comer todas elas E não vou me sentir só Eu não vou ter dó Vai ser bem melhor Vou comer todas elas E não vou me sentir só Vou comer todas elas e não vou me sentir só Vou comer todas elas e não vou me sentir só Nunca pensei que tu fosse me deixar na mão Foi pro baile com as amigas, me deixou na solidão Pois é, e há muito tempo eu esperei uma solução Agora que eu tô bem, quer se aproximar Não vai ter jeito não É que eu procurei a mina certa Não apareceu, vou me divertir quase errada Tá, problema meu Eu não vou ter dó Vai ser bem melhor Vou comer todas elas e não vou me sentir só Eu não vou ter dó Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vou comer todas elas e não vou me sentir só Vou comer todas elas e não vou me sentir só Vou comer todas elas e não vou me sentir só